Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia Bom, vamos pra mais uma patrulha aí com a PMDF Só que dessa vez, vamos fazer uma patrulha aérea, hein cara Vamos tá apoiando as viaturas aí Ó, aeronave bonita, hein mano Bem bacana Bandeira ao lado do Brasil, ao fundo Que esse lindo pôr do sol aí O cenário da nossa patrulha de hoje, né pessoal Vambora Já vai deixando aquele like aí pessoal Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vambora Vamos patrulha aí Patrulha aérea, né cara Fazia mal tempo que eu não pegava um helicóptero Bom, vamos patrulhando aqui as rodovias, né Aguardar chegar alguma corrença legalzinha pra nós aí Violência doméstica não, né cara Tá meio nublado, né velho Porque tá amanhecendo aí Não Tem que ser ocorrência grave, né cara De helicóptero é bom que a gente patrulha a cidade toda rapidinho, né velho Os principais pontos aí, pelo menos Bom, boa Localizei o veículo, ó, localizei o veículo aqui, hein Esse veículo marrom aí, ó Solos da viatura em solo Esse veículo marrom aí, ó Ficar com o visual do indivíduo aí Cadê as viaturas em solo Vou tentar fazer abordagem O indivíduo é dar a volta ali Tá mano, vamos ficar de olho nele aí, pessoal Já tô escutando sirenes Fazer o seguinte, pessoal Vamos tentar abordar ele aí no final da ponta Esse é nosso, cara Deixa ele pensar que fugiu aí Bom, acho que aqui vai procurar um localzinho da hora aqui pra gente pousar Nossa, o cara tá descendo a milhão, mano Tá, eu vou tentar pousar aqui, pessoal Tá, eu vou tentar pousar aqui, pessoal Olha ele aqui, véi Nossa Bora, 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 agora sim, véi Beleza Beleza Deu um sustinho no indivíduo aí Agora vai dar pra gente solicitar um apoio aí Olha lá, as viaturas fazendo o cerco Nossa, cara, quase que a gente ia conseguir a bordal, véi Eu já tava quase pousando e o indivíduo já tava em cima, véi As viaturas em solo aí Vai ver tu vai fazendo o nosso trabalho aqui, né, cara Hoje é acompanhamento aéreo, véi Nossa, a função ainda é deixar o indivíduo fugir, né, cara Olha, já tem várias viaturas, véi Dá pra fazer a bordagem no cara, véi Vamos lá Porque aqui na rodovia é complicado, ó Nossa, deixa eu tentar baixar mais aqui Aqui na rodovia é bom pra gente com aeronave, né, véi Não tem muito prédio, poste Mas é meio difícil pras viaturas tentar pegar, véi Que é fácil do cara fugir, né, mano Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ih, aqui ferrou pra gente, véi Sai debaixo desse viaduto, mano Tá Seguindo as viaturas aí Bom, pessoal, vamo... Eu vou tentar... Aqui não dá, cara Na estrada é complicada, véi Eu vou tentar dar uns ravantes nele aqui Nossa Cara, já tem várias viaturas no encalço do indivíduo, ó Manobra Pit Não deu certo Outro Muita ponta aqui, véi Vai, rapaziada Se fosse eu em baixar a minha pega, né, cara Mas nosso trabalho hoje é diferente, né, cara Só fazer o acompanhamento aéreo mesmo Pelo indivíduo Olha a quantidade de viaturas, cara Olha a quantidade de viaturas, cara Na ocorrência Se curte patrulhamento aéreo, não esquece deixar o like aí, pessoal Dá um terrorzinho nele aqui Ihhhh O maluco assustou agora, hein, véi Precisou que a gente tenha pousado em cima dele Tá, vou fazer assim Não, mano, sobe, sobe Onde é que essa estrada vai sair? Vai sair lá na praia, né, véi Onde a gente começou Onde a gente começou Onde a gente começou Se abordar, pessoal Abordar, hein Parece Ou não Não Tá em andamento ainda Ah, vai sair ali, ó Olha a quantidade de viaturas, mano E os cara não... Tá, vamos tentar pousar, véi Se não a gente não vai conseguir pegar esse cara, não, véi Não adianta chamar mais apoio Olha a arma, mano Ok, o suspeito acabou de sair da rua A quantidade de viaturas, cara Impressionante, véi A quantidade de viaturas, cara Impressionante, véi O suspeito acabou de sair da rua Oh, deu uma volta, filho da mãe Bora, 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 bora Cara esperto, véi Tentou ludibriar a gente ali Vou fazer o seguinte Eu vou tentar pousar ali na frente, cara Tá vindo Deixa eu ir mais lá pra frente Bom, acho que as viaturas não vão deixar o cara fugir Não é possível, né? Tá, 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 vai Pega o fuzil, mano Nossa, bora, 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 bora A quantidade de viaturas, cara Olha, bora, bora, bora Lala, bora, bora, bora E as viaturas de solo tá complicado de pegar o cara, velho. Ó, abordaram agora, hein? Abordaram, abordaram, finalmente. Ufa! Olha, cinco, seis viaturas, sete. Tá chegando o apoio da Rotam agora. Vira, mano. Boa, tá na mão. Caraca, velho. Juntou quase dez viaturas aqui, velho. Que perseguição, hein, pessoal? Vou dar um grá aqui na minha aeronave. Beleza. Vambora. Cara, eu pensei que eu não ia entender que você ia pegar esse maluco, não, velho. Eu ia ter que pousar de novo, velho. Pensei que são longos aí, cara. Começamos lá no centro de Los Santos, o cara foi... Fugindo aí pelas estradas, né, velho. Sequestro, né, pessoal, complicado. O indivíduo tava falando ali, que eu esqueci de comentar, né? Ele tava falando que ele não ia voltar pra prisão, então... O cara ia fazer de tudo pra não ser preso, né, velho. Pelo menos ele tentou aí, né, mas com o nosso apoio aéreo aí, Várias viaturas na cola dele. Ele conseguiu fugir por muito tempo aí, mas... Foi em cana do mesmo jeito, né, velho. O maluco entrou em choque quando viu a aeronave no solo. Eu pregando fogo nele, né, velho. Opa, esse é bom, hein. Bora, cara, é lá no aeroporto. Sequestro de avião, mano. Socorrença é louca, cara. Vamos ver o que a gente vai fazer aí, velho. Sequestro de avião. Bora. Preguei fogo no indivíduo, velho. Quando eu levantei voo, o cara deu a volta. Aí já ficou ruim pra ele, né, pessoal. Mas esse mesmo, né, cara. Patrulhamento aéreo é paciência. É só acompanhamento mesmo, velho. Quando der aí, a gente tenta intervir como eu fiz ali, né, velho. Consegui... Consegui pousar ali. Tentei intervir, né, velho. Deu certo também. Cara, será que aquele avião grande ali, mano, tá na pista? Não, tá pra cá. Não tô vendo avião. Ah... Nossa, mano, tem um jato, velho. Vamos tentar pousar a aeronave aqui, velho. Responde, cruz 3. Fazer o giro de cauda. Ah, tá voltando. Beleza. Eu ia impedir o indivíduo de tentar voar, né, cara. Tá, vamos tentar parar ali na frente, pessoal. Não sei como é que a gente vai fazendo essa ocorrência, né. Ou vou esperar ele... Ele encosta aí. Vou pedir um apoio aqui. Ele tá fazendo táxis aéreo aí, né, cara. Decolar, talvez ele venha decolar aqui, velho. Beleza. Vou pousar a aeronave aqui. Vai inibir ele de tentar... Alcançar voo, né, velho. Lavei ele, ó. Tá, bora, bora. Vai, rapaziada. Eu não sei se o pneu de avião for aqui no jogo, velho. Caraca, isso é... Essa ocorrência vai ser difícil, né, pessoal. O pior ainda é se ele conseguir levantar voo, mano. Vai ver se o helicóptero vai estar osso, né, cara. Contra um jato. Olha isso, velho. Vai deixando aquele like aí, pessoal. Vai, viatura, seca, mano. Seca. Ah, pensei que ele ia jogar em cima da aeronave, mano. Viatura sem coisa. Vai, maluco, desce. Vai, cara, desce. Deixa eu tentar pelo outro lado aí, mano. Consegui me interceptar aí. Não, acho que não fura, não. Vai, maluco. Desce, desce, desce. Bora, bora. Será que a gente vai ter que tirar ele da aeronave, cara? Deixa eu ver se fura. Ah, fura, sim. Porque eu tava muito longe. Beleza. Bora, maluco, desce. Vou tentar tirar ele de dentro, pessoal. Nossa. Pedi apoio do Nuzio, apoio aéreo. Bateu, bateu. O cara tá arrastando minha aeronave, véi. Nossa, mano, que louco. Queen 2, estamos em nosso caminho. Vai explodir, véi. Puxou, maluco, puxou, puxou, um deitou, vai, vai. Caraca, vai explodir, mano. Onde está o pequeno copo de cima do lado da corna? Eu vou dar distância. Eu vou dar distância aí, que eu tô com medo desse fogo, cara. Nossa, o maluco jogou pra cima da aeronave, véi. Boa, chegando apoio aí. Cara, eu tô com medo de explodir. Vai pro chão, mano. Vai pro chão, meteu logo o grampo aí, pessoal. Boa, boa, boa. Fica uma coisa inusitada, véi. Meteu o grampo aí. Pô, não tinha jeito, cara. A gente teve que tentar tirar ele da aeronave. Quando eu tentei, o maluco acelerou, véi. A sorte... Ixi, eu vou sair de perto, cara. Vai... Isso, ia explodir. Caramba, mano. Que ocorre isso é legal, véi. Bom. Deu certo, né, cara? Infelizmente, o final depois não deu tão certo, né, véi. Eu comentei que a parada ia explodir e explodiu mesmo, né, véi. Deu nem tempo de me afastar. Mas foi da hora a ocorrência, pessoal. Ele só não conseguiu fugir porque... Eu consegui parar a aeronave ali na frente dele, né, cara. Mesmo ele arrastando, a aeronave prendeu. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem-se, dê no like e até o próximo episódio. Valeu, falou!